Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje eu vou falar sobre a morte da Thor Finalmente comprei esses dois encadernados Que, bem, eles foram lançados entre... Era pra ter sido lançado no final de 2018, em novembro E fevereiro desse ano Mas eles foram os cavaleiros do apocalipse Da Panini, avisando sobre o aumento de preço Infelizmente o preço não chegou a tanto Mas eles equaram um pouquinho Mas os valores de capa atuais estão super altos E tudo começou com a Thor Esse aqui é o final do terceiro ciclo do Jason Aaron A frente do personagem, né E, bem, a Panini vinha publicando no formato de mensal Eu comprava todas Eu gosto bastante do autor Dos artistas que passaram pelo personagem Das histórias Eu precisava fechar a história Só que a Panini fez o favor De fazer uma puta de uma sacanagem De lançar O primeiro encadernado do Thor Que era pra novembro Ele ia estar com preço de R$22,90 Mas de repente ela não apareceu nas lojas Não apareceu em banca E foi... Não apareceu também na Comic Con E foi enrolando Acho que foi lançar só em janeiro Com um selinho Um adesivo em cima Com um novo preço De R$39,90 Quer dizer, quase que dobrou o preço da revista Uma revista de 140 páginas Que agora Comparado com as revistas da DC De 140 é mais ou menos R$25 Ao invés de R$25 Foi pra R$39,90 Bem, eu não comprei Aí saiu o segundo número Isso pra fevereiro R$39,90 bem Eu não comprei E eu acho que muita gente não comprou Muita gente desistiu E eu fui esperando Deixei no carrinho Lá da Amazon Uma hora baixo preço Teve oscilação Oscilou E agora eu consegui fechar um carrinho Pra Pra fazer uma compra legal Sem pagar frete também Ainda assim Eu paguei o preço Que deveria ser o preço de banca E eu acho muito sacanagem E enfim E agora a gente tá nessa onda De vários Vários inícios Que a Panini tá fazendo Com as revistas mensais Com revistas De R$9,90 No mínimo Bem Não tem mais muito o que falar Eu sei que Com isso Eu vou ter que Redirecionar E repensar Tudo que eu vou Ler da Marvel E da DC Daqui pra frente Mas vamos pra Thor Aqui nas edições Desses dois encadernados A gente tem as edições 700 e 702 E a 703 e a 706 Além dos especiais Unworth Thor Generations Unworth Thor E The Might Thor Número 1 E aqui A gente The Might Thor At Gates Of Valhalla Número 1 É muito legal Que as edições Extra Aqui Os Spin-offs Eles não são ruins Normalmente Spin-offs Enfim Ainda mais Nesses encadernados Eles servem só pra Complementar a história Ou então Dar a história Pra outro personagem Fazer a sua própria Interpretação Mas aqui Elas são Todas elas Têm o mesmo Peso Mas enfim Vamos ver O que que tava acontecendo No Thor Até agora Que já faz um Puta de um tempo Que eu falei Num vídeo E Que eu li As revistas O Jason Aaron Ele tá no Thor Desde Acho que 2005 Ou Até um pouco mais As primeiras histórias Do Thor Tem aquela Não sei o que Bomba sagrada Do Thor Alguma coisa assim Que saíram Seram quatro encadernados Já no Brasil Da primeira fase Do Jason Aaron Que tinha saído Numa mensal Esses quatro encadernados Eu comprei E é uma Um são encadernados Que eu ainda não li E estão parados Depois disso O Thor Perdeu o martelo E a gente tem A Jane Foster Se transformando na Thor São doze edições Que ninguém sabia Quem era A portadora Do martelo A nova Personagem Responsável Por dominar O trovão Isso saiu Numa mensal Mas não saiu Ainda Encadernado Espero que saia logo Já está Demorando demais Para sair Encadernado Aqui no Brasil E aí Veio as guerras secretas E depois Das guerras secretas A revista Foi relançada Numa mensal Com a personagem Basicamente Nessas últimas Nessa última Nessa terceira fase Pós-guerras secretas A Jane Foster Ela está lutando Contra o câncer Ainda Ela Para quem não conhece A história do Thor Vou só dando uma palhinha O Thor Quando foi criado Lá nos anos Sessenta Ele tinha Uma contraparte Ele era o Donald Blake Um médico Que encontrou um cajado No meio de uma montanha Numa caverna Numa montanha Quando estava de férias Ele é todo manco E tal E é através desse cajado Que um médico Uma pessoa comum Se transformava no Thor Com o tempo Ele descobriu Que na verdade Ele sempre foi o Thor Só que Estava sob um feitiço Do pai dele Para não Para viver entre os humanos E ficar mais Ficar menos arrogante Nessa vida humana Ele conheceu uma personagem Que é a Jane Foster Que era uma enfermeira E eles tiveram um caso Amoroso E com isso Com o tempo Foi Foi sumindo Essa Essa História E a Jane Foster Foi deixada de lado Nos filmes A Jane Foster Ela é interpretada Pela Natalie Portman E ela é uma cientista Enfim E aí esse é mais ou menos O cenário Agora quando a Jane Foster Finalmente retorna Ela já teve algumas passagens Que retornou Mas Essa Acho que é uma das principais Porque ela volta Com Pegando o martelo Do Thor E com Um câncer Um câncer que Nessa Nessas edições Nessa primeira e segunda edição A gente descobre Que o câncer Que ela estava Lutando contra Inicialmente Ele não era tão agressivo Ele era Perigoso Mas Se ela fizesse Todos os tratamentos E mantivesse o tratamento O câncer poderia regredir Tinha muita chance De regredir Só que A partir do momento Que ela pegou O martelo do Thor E se transformou Na heroína Cada vez que ela usava Cada vez que ela se transformava No Deus do Trovão Quando ela voltava A forma humana Ela perdia Todos os avanços Da quimioterapia Do coquetel de remédios Ou seja Cada vez que ela se transformava Num herói Ela voltava Mais fraca E debilitada Agora A situação dela É um câncer terminal Está em metástase Espalhou para várias partes Do corpo E segundo O Doutor Estranho A próxima vez Que ela se transformar No Thor É É a última Que vai acontecer Bem Outras coisas Que estavam acontecendo O O Jin San Que é o Thor Original Ele perdeu Ele não pode mais Levantar o martelo Mas Durante essa última fase Pós-Guerras Secretas Ele conseguiu Um machado próprio E ele se transformou Voltou a ser um herói Ele tenta Voltar a ser digno Do martelo E tal A gente descobre Um décimo reino Que é o A inserção Do reino Dos anjos Eu esqueci Paraíso Alguma coisa assim Acho que paraíso Com um nome Um pouquinho diferente Às vezes um pouco diferente Que é o universo Da Angela Aquela personagem Criada pelo Neil Gaiman Lá para o universo Do Spall Que foi inserida Aqui no universo No universo Marvel E aqui a gente tem O Thor da guerra Que é o Volstag Aquele gordinho Simpático Amigo do Thor Que perdeu A família inteira Por causa de uma guerra Que está acontecendo Com o Malekith O Malekith Ele está Ele criou Ele está Por trás de uma guerra Entre os dez reinos E está avançando Cada vez mais E uma das Maiores baixas Até o momento Foi a família Do Volstag E ele ficou Completamente insano Ao ter contato Com o martelo Do Thor O martelo Do universo Não lembro Qual que é o nome Do martelo Não é o Rompo Tormentas É aquele martelo Do universo Ultimate A única coisa Que sobrou Do Thor Do universo Ultimate Ele vem imbuído De tanto ódio Que eles transformam Esse deus da guerra Nesse Thor O deus da guerra É incontrolável Ele é violento E incontrolável Durante essas Essas edições Inclusive Essa edição Número 700 Que é Uma comemorativa Por causa Do legado A gente vê Passagens De várias épocas O Thor Quando jovem O Thor No futuro O Thor sapo Que ainda tem As suas Aventuras Em Nova York Parece que ele ainda Está vivendo por lá Enfrentando ratos E aquelas coisas E as coisas Os elementos Os eventos Mais importantes Eu acho que é A morte da rainha Da rainha Das nornes Aquela que Responsava por Tecer O destino De todos os mortais E deuses O retorno Do Mangog O arauto Da morte O arauto Do apocalipse Que foi um dos primeiros Um dos primeiros Ragnaroks Do universo Marvel Foi através Do Mangog E agora O retorno dele É completamente Destruidor Esses dois elementos Que vai ser A salvadora Dos deuses É ela que vai Trocar a sua vida Para salvar o futuro São milhares De questões Levantadas Que daria um vídeo Próprio Um vídeo Bem grande Próprio Para essa Para falar Sobre todas Essas questões Então Eu não vou Dessicar Os pequenos detalhes Eu acho Que basta falar Que ela é Uma história Bem mais profunda Do que a gente Pode esperar De um massa Massaveísmo De porrada Tira o porrada E bomba Para tudo quanto é lado Porque tem Esses elementos Tem Eles são empolgantes A ação Dessa história É muito divertida Mas Toda ação Tudo que vem Vem sendo mostrado Ele é muito mais Uma referência Ele é muito mais Uma Simbologia épica De outros elementos Do que Necessariamente Querer mostrar As pessoas Se batendo E se matando Gostei Bastante Gostei bastante Das histórias backup Que elas estão Nesses dois Nesses dois Encadernados Elas trazem Mais profundidade A todos esses dilemas Dos personagens Como eu tinha dito A gente tem Nessa primeira Aquelas gerações Generation Com A personagem atual Indo para o passado Encontrando uma versão Do herói do passado No caso A Thor Encontrando o Thor Muito antes De ele se transformar Num herói Ele ainda era O deus do trovão Lutando junto Com os vikings E aqui contra o apocalipse No Egito antigo Depois a gente tem A visita das netas Do Odin Do Odin San Do Thor Para Aqui As netas dele Vindo do futuro Longínquo Para o passado Para encontrar Aquela Pessoa Que É uma referência Para a vida delas Que elas nunca chegaram A conhecer Que no fim É Jane Foster Eu acho que O que menos O mais fraco A história mais fraca Ela é focada No Malek É a história Que Ela não é ruim Ela é interessante Ela tem o ponto de vista Do vilão Que vai Levar a história Do Jason Aaron Para uma nova fase Que é Essa Que talvez seja a final Que é justamente A guerra dos reinos Que está acontecendo Nos Estados Unidos Agora Mas ela é menos Interessante Porque todas as outras Tão uma profundidade Muito maior E Bem Essas são As histórias São os dois encadernados Fechando esse arco Da Jane Foster Com Com o Martelo Gostei bastante Gostei bastante Da Da arte É uma arte Bastante Variada Mas o Russell Dauterman E o Matthew Wilson Eles são os principais Desenhistas E Eles sabem Operar essa Batalha Cósmica E psicológica De forma Excepcional Eu acho que eles Se juntaram Com o Jason Aaron Os três Eles São muito bons Artistas juntos E é isso Essa é Thor Gostei Se vocês conseguirem Uma promoção Vale a pena E comentem aqui Se vocês já compraram Já leram Se não leram A gente conversa Os comentários Curta o vídeo Assina o canal Assina o Chapé do Presta No Facebook Me siga no Instagram No arroba Presta o Gaudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrilhos